Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito legal, esse é um dia inteiro comigo, de férias, então se você já gosta de ser um vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal pra gente chegar a uns inscritos, compartilha o vídeo com seus amigos pra mais gente no seu canal e bora pro vídeo. Bom gente, agora eu tô descendo lá embaixo pra tomar meu café da manhã, já tomei banho, já me arrumei, fiz meu skincare e olha o meu louquinho. Tinha várias frutinhas, mamãe, melão, melancia, abacaxi, bolo de fubá, bolo de chocolate, pudim, geleia, gelatina, manteiga, pão de forma normal, integral, francês, presunto, queijo, salame, tinha pão de queijo e omelete também, tinha suco de laranja, suco de caju e tinha onde colocar gelo, e tinha leite, café, chá, nescalço, crilho, cereal. O meu primeiro pratinho eu comi abacaxi, pão de queijo, suco de laranja e geleia, e no meu segundo pratinho eu comi bolo de chocolate, pão com salsicha, sério, eu amo hot dog, é perfeito. E aí tá um humilde prato do meu pai, né, ele é bem divo. Eu amei esse look, eu tava mostrando de novo o meu lookinho pra vocês. Bom gente, a gente já colocou todas as coisas no carro, agora a gente já tá indo embora, o nosso pai está ali no fundo, e a gente vai passar no shopping, porque eu quero ver se eu encontro uma blusa de tricô que eu vi, e eu me arrependi de não ter comprado, aí a gente vai passar lá no shopping pra ver se eu acho, e só à tarde a gente vai embora, a gente vai almoçar no shopping. Estávamos indo pro shopping, essa venda é bem famosinha em Ribeirão, ela chama Fiusa, e teve algumas partes do vídeo que eu tive que tirar alguns takes, porque eu tinha que ter gravado tudo com a janela aberta do carro, mas eu gravei tudo com a janela fechada, então teve algumas partes que estavam mostrando o meu celular, então não tava stack, aí eu tirei, da próxima vez eu gravo tudo com a janela aberta, porque lá é bem tranquilo, chegamos no shopping, esse é o Ribeirão Shopping, na minha opinião ele é o melhor, porque ele é o maior, tem tudo, carrefuro, lotérica, banco, correios, tudo que vocês possam imaginar, tem. Essa loja tem bem vibe pá, inclusive meu pai foi lá olhar algumas coisas pra ele, eu tava bem plena esperando. Fui na Havaianas, encontrei a Havaianas que meu pai queria, comprei pra ele, eu mostro que eu tava colocando na sacolinha, eu tava andando pela loja, essas Havaianas estavam bem bonitas, mas a que eu queria da coleção que eu já comprei não tinha aí, essas daí lembram bastante minha infância, esse é o estilo de Havaianas que meu pai gosta, tinha saquitando, eu achei muito fofinha, e aí eu gravei. Passei pela ilha das garrafinhas, sério, a rosa tava muito linda, fui no mundo do cabeleireiro, vi alguns produtinhos de cabelo, e sério, eu tenho muita vontade de comprar essa máscara pra testar, ela tava R$ 299, e eu tô numa dúvida muito grande, porque eu quero comprar uma linha profissional pra mim, e eu não sei se eu compro uma da Vela ou da L'Oreal, esses produtos da Trust, minha mãe já usou alguns, mas ela não chegou a usar linha completa, o produtor térmico dessa marca é muito bem falado, e sério, nossa, me arrependi de não ter comprado esse esmalte, ele é muito lindo, e os queridinhos, Vela, tava em promoção, tava com preço muito bom. Dei uma olhadinha em kit de pincéis, porque ela tinha bastante variedade, eu gostei desse kitzinho, só que eu quase não faço maquiagem em mim, é bem raro, então eu não ia usar. Os divos, que salvariam meu cabelo, com certeza, esse produtinho aqui é bem famosinho, bem viralizado, e tava apenas R$ 600, vocês acreditam? Nossa! Fui dar uma olhada em blush líquido também, que eu tenho muita vontade de comprar um blush líquido pra testar, só que tem um porém, eu não sei me maquiar, se com blush normal já não dá certo, imagina com blush líquido. Esse perfume é um absurdo de cheiroso, o próximo que eu for comprar, o próximo perfume vai ser ele, o último que eu comprei foi o Great Girl Blush, ele também é muito cheiroso, eu gosto de gloss nesse estilo, ou rosa, ou mais vermelhinho. Uma olhadinha nos tricôs, porque tinha bastante peça da loja em promoção, esse tricô tava muito lindo, só que não tinha o tamanho que eu queria, que era mais larguinho, eu tenho uma saia parecida com essa, eu quero muito uma jaqueta dessa, essa daí tava impecável, muito, muito linda, e esses bodes eu também pretendo comprar no futuro, porque eles combinam com tudo, tipo, com tudo mesmo. Eu amo ler livro de romance, principalmente nesse estilo dessa autora, inclusive vai lançar o filme assim que acaba, e eu amo, por mim eu comprava um de cada. Juro, gente, que lugar lindo pra quem gosta de ler como eu, sério, tipo assim, até pra quem não gosta de ler, ele é muito lindo, tipo assim, tem muitas gestões cheias de livros, tem uma escada que sobe lá pra cima, sério, o lugar é lindo, não tem palavras, é muito linda essa livraria. Aqui é uma escada que eu subi, lá é outra, e ó, tipo, tudo isso é livraria. Esse aqui são os livros, você piscou, tem uma atualização nova. Eu preciso comprar essa camisa social pra mim e a branca, porque toda vez que eu vou na loja eu filmo elas, essa saia tava muito bonita, mas não tinha o meu tamanho, e essas roupas tavam muito estilo Spoh, eu não sei se na cidade de vocês tem Spoh, que é a exposição, mas tava muito a vibe. Esse vestido também tava bem bonito. A minha alegria tava estampada, porque eu já tinha andado, andado, e não tinha achado o tricô que eu queria. Essa saia preta de paetê tava muito bonita, eu super usaria ela, esse look também, só que eu acho que eu não usaria tudo junto, e esse cropped eu achei super bonitinho, gente. Gente, eu criei tanta expectativa, porque na minha cabeça, na loja oficial, eu ia encontrar o tênis, só que até na loja oficial não tinha ele, vocês acreditam? O preto não tinha, tinha o rosa, tinha o bege, tinha o azul também, só que o preto não tinha. Inclusive, depois, eu me arrependi muito de não ter comprado o azul, porque aí tinha no meu tamanho bonitinho, e em outros lugares nem no meu tamanho o azul tem. Olha, ele era muito lindo, eu podia ter comprado ele, mas não comprei. E ele ficou assim no meu pé, e eu uso 35, então, tipo assim, é muito difícil achar o tênis que eu quero no meu tamanho, porque nunca tem. E ele tinha ficado impecável, eu podia ter comprado, né, gente, eu podia. Continuei a minha busca pelos tricôs, eu encontrei esse rosê, eu achei ele muito lindo, eu acho que super combinou comigo. Tinha esse preto, mas eu já tinha preto, porque eu comprei um na Shein. Esse begezinho também tava bem bonito, e esse rosê foi o que eu levei, tava um preço super bom, tava valendo super a pena. Bom, gente, consegui achar o que eu queria, sério, tô muito feliz. E agora eu tô na praça de alimentação, porque eu vou almoçar alguma coisa, eu vou pedir algum prato, porque eu tô morrendo de fome já, e já vai dar quase duas horas. E eu tomei o café da manhã, não era nem dez horas. Bom, gente, já pedi meu prato, tô esperando só ficar pronto, e pedi um suco natural de laranja também. Eu vou comer arroz, aí tem salada de alface com cenoura e tomate, filé de frango, batata frita, o feijãozinho bem separado, e suco de laranja natural com gelo. Depois de um tempinho, eu dei mais uma andada, e fui tomar gelato, sério, eu amo gelato, e eu sempre faço a combinação de um sabor bem doce, tipo chocolate, e um sabor cítrico, tipo limão, ou um outro gelato de fruta, porque, tipo, super combina. Juro, não tem erro. Eu peguei chocolate belga, gelato de framboesa, e a casquinha tinha chocolate. Bom, gente, já almocei, já tomei o gelato também, agora vai dar quase cinco pouquinho da tarde, e eu tô indo embora agora, agora eu tô indo encontrar meus pais oficial, pra gente ir embora pra casa mesmo, não é pro hotel. E é quatro horinhas de viagem só, aí quando eu chegar em casa, eu te mostro todas as minhas compritas. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto